Na vida de um homem e uma mulher Com um filho mais amor ainda existe Trabalhando longe onde estiver Se existe confiança o amor persiste Mesmo assim um dia chega outra vez Onde ela espera com ansiedade E os dias que ela guarda todo mês Acabe pra ter amor de verdade Um homem casado tem experiência O problema dela é problema seu Esses dias exigem certa paciência Mas não pra quem viaja como eu Lembro que um dia em casa eu cheguei E acertei cheio o dia do meu bem Quando seu corpo quente eu abracei Me diz o fedeiro que hoje não convê Com o coração em balo total A camisola tornou vestido Seu corpo tremia Eu sentia mal Me levantei sem poder resistir Liguei o rádio A televisão No sofá gelado da sala Deitei Sobre meu corpo Desci minha mão E aquela tensão Em delírio parei Deitei 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 Deitei